Hoje o café da manhã tá diferente, gente, vou fazer o mingau, tá? Dois ovos, exatamente um copinho aqui de leite, tá, ó? Vou colocar aqui junto, pessoal. 50 gramas de aveia, ótima pro organismo, por sinal, pro intestino. E vou colocar uma banana picadinha. Pessoal, aí o segredo desse mingau é mexer bastante, tá bom? Pra ele não embolotar, principalmente pro ovo também, a geminha, sabe? Ela dissolver. Eu gosto, às vezes, de fazer o oito, assim, ó, pra ele mexendo até engrossar. Vamos esperar, né? Ó, pessoal, quando ele estiver assim, ó, soltando, a hora de desligar. Mingau pronto, gente, ó, coloquei canela e pus mais dois moranguinhos aqui pra enfeitar um pouquinho e dar um frescor, hein? Bora que bora! Tchau! 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 E aí